Olha gente, vocês ficam por aí, as mulheres de vocês, depois acontece um negócio desse aqui, elas não acreditam. Eu fui sequestrado, me trouxeram pra cá, os carros que tomaram minha aliança, já tem dois dias que eu tô aqui nesse lugar, aqui em frente. Aí, eu fico me abrindo aqui, dando esses negócios aí, falando de beleza. Aí, me deram carne assada, meu bucho tá pra esforçar, me jogaram aqui dentro da piscina, me amarraram aqui. Eu ia lá da porra da porra, humilhação. Gente, eu vou me liberar só quando minha mulher liga pra eles. Minha mulher liga aí e diz que tá, a criança é quatro dias pra tu deixar eu mais eles aqui. Saiu meu coentro, meu bucho tá aqui em quatro dias. Oi, tá aí, parra, réassum frio, tá no resto. Ô, ô, saiu porra, me deixa aqui não, sem cerveja não. Vai passar a mensagem pro terrorista. Para aí, meu filho. Ô, 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 do Jeunesse, se você me liberar em quatro dias, ele vai estar morto.